Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje que o eleitor que levar o celular ao local de votação no dia 2 de outubro deverá deixar o aparelho com o mesário. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi unânime. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros analisaram uma consulta feita pelo Partido União Brasil sobre o porte do celular na cabine de votação e a retenção do aparelho pelo mesário na hora do voto. O TSE determinou que quem levar o celular para o local da votação deverá deixar o aparelho com o mesário antes de entrar na cabine, ainda que o aparelho esteja desligado ou dentro da bolsa. O objetivo é garantir o sigilo do voto e a segurança do eleitor. A preocupação da coação no exercício do voto, ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção e há um terceiro grande problema que são as fraudes. Digita um número não existente ou digita um número que seria para presidente no deputado e aí não aparece o número, não aparece o rosto e monta um determinado vídeo para tentar indicar que houve fraude ou houve problema nas urnas eletrônicas. O eleitor fica vulnerável se ele tem um instrumento que é benéfico a ele na vida em geral, mas que neste momento pode ser cobrado por alguém. Se não vai ser cobrado de um e vai ser cobrado do outro, a lei é igual para todo mundo. A medida não impede que o eleitor use o aplicativo e-título no dia da votação. Na prática, ele vai abrir o aplicativo, mostrar o celular para o mesário e deixar o aparelho antes de entrar na cabine. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que esclarecer a questão do uso do celular na votação foi uma demanda apresentada também pelos presidentes dos tribunais eleitorais nos estados e pelos comandantes das polícias militares, que pediram reforço nas campanhas educativas sobre o assunto, para evitar conflitos. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, estará cometendo crime eleitoral. Neste caso, o juiz eleitoral será chamado e a polícia militar será acionada para resolver a questão. Os ministros decidiram que vão alterar a resolução que trata da proibição do uso do celular na hora da votação para deixar o texto mais claro e evitar dúvidas e confusões no dia 2 de outubro. Antes do início da sessão que respondeu à consulta, a ministra Carmen Lúcia tomou posse como membro efetivo da corte eleitoral. A ministra assume a vaga que era de Edson Fachin. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o TSE quando esteve à frente das eleições municipais em 2012. Agora ela volta à corte eleitoral em uma das três cadeiras destinadas ao Supremo Tribunal Federal.